Olá, bom dia! Já estamos no ar com o governo agora. A reforma administrativa, que prevê um novo regime de vínculos e modernização da administração pública federal, vai ser encaminhada hoje ao Congresso Nacional. O Diário Oficial da União de hoje traz um despacho do Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional o texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a proposta será focada em meritocracia e não atingirá os atuais servidores públicos, apenas os futuros concursados. Para o ministro Paulo Guedes, a proposta sinaliza o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e o enfrentamento da crise econômica provocada pela pandemia. Hoje pela manhã, a equipe econômica concedeu uma entrevista coletiva via teleconferência para falar sobre a reforma. A última vez que uma mudança estrutural de gestão foi proposta no Brasil era em 1998. De lá para cá, o Estado brasileiro só cresceu e os mecanismos de gestão do Estado só deterioraram. Praticamente hoje não temos mecanismos de punição e recompensa, o que deixa o gestor público refém de regras que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. E o presidente Jair Bolsonaro está hoje no interior de São Paulo para tratar sobre a construção de duas pontes no Vale do Ribeira. Pela manhã, ele esteve em Paricoera Sul. Uma ponte terá investimento de mais de 14 milhões de reais da União. A estrutura deve desafogar o tráfego de veículos no município. Daqui a pouco, o presidente participa de um evento em Eldorado, cidade onde cresceu e que vai receber investimentos de 11 milhões para a construção de uma ponte sobre o Rio Ribeira. Começa hoje a Semana Brasil. Serão 10 dias de promoções e descontos no comércio. O evento é promovido pelo governo federal. O evento foi pensado para ser a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio, que sofre restrições desde março por causa da pandemia. A organização é da Secretaria de Comunicação do governo federal e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. O objetivo é estimular a retomada da economia. A Semana Brasil reúne lojas de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, que oferecem descontos e promoções especiais aos consumidores nesse período. Quem tiver interesse em receber por e-mail as promoções, é só se cadastrar na página oficial da semana, semana do Brasil.com. Na primeira edição do evento, em 2019, as vendas online tiveram um aumento de 41% e as vendas presenciais cresceram 11,3%. Um total de 14 mil empresas participaram. A expectativa do governo para este ano é que os resultados sejam ainda melhores. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. O Brasil apresentou queda de 11% na média de óbitos por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. E o governo vai investir no rastreamento e monitoramento de contatos de casos da doença para reduzir o contágio. Serão R$ 369 milhões para fortalecer as ações de vigilância em saúde e atenção primária nos estados e municípios. São duas questões disso, que é atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos do caso de Covid-19 e registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos dos casos de Covid-19 no sistema de informação do Ministério da Saúde. O ESUS notifica, conforme as orientações do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o registro de novos óbitos por Covid-19 no país vem caindo nas últimas semanas epidemiológicas. Desde a 22ª e 23ª semana nós tínhamos um platô de óbitos e que a partir da 29ª a gente sim significativamente tivemos uma queda e da 34ª para a 35ª semana uma redução bastante significativa no número de óbitos de menos 11%. O secretário-executivo do Ministério da Saúde afirmou que a vacina contra o novo coronavírus estará disponível para a população no início do ano que vem. A previsão, pelo que nós estamos discutindo e que nós temos até o momento, é que os primeiros lotes de vacina estariam sendo disponibilizados para imunização da população a partir de janeiro de 2021. A gente fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto